Olá, está no ar o programa Jogo Limpo, aqui na sua Imagem TV. Para nós é sempre um motivo de muita alegria, muita honra receber a sua audiência e a sua companhia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Fundação Nacional da Saúde. O meu entrevistado é o superintendente da FUNASA aqui no Espírito Santo, Nilton Andrade. Vamos conversar um pouco sobre as ações da FUNASA, quanto ao saneamento básico e também buscando melhorar as condições de saneamento básico em todos os municípios do Espírito Santo. Não saia daí, o programa Jogo Limpo já está no ar. É isso, é como nós anunciamos, o meu entrevistado de hoje é o superintendente da FUNASA no Espírito Santo, Nilton Andrade. Nilton, bem-vindo ao programa Jogo Limpo. Uma alegria recebê-lo aqui, viu? É mesmo, obrigado, Fabiano. Realmente, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui divulgando o trabalho da nossa FUNASA. Seja muito bem-vindo mesmo. Nilton, a gente conversava um pouco aqui, antes de começar o programa, sobre o papel da FUNASA a nível federal, já que é uma fundação federal, uma fundação de nível federal, que trata da saúde. Ela busca melhores condições de saúde para a população, é isso mesmo? Isso, isso. A FUNASA hoje tem um papel importante, porque ela hoje trabalha nos quatro eixos do saneamento. Saneamento, hoje a lei nova do saneamento, ela vem dizendo que o saneamento, ela coloca na lei, que é água, abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduo sólido, que é o lixo, né? E drenagem urbana. Esses quatro itens hoje é chamado de saneamento. Então, a FUNASA trabalha nesses quatro eixos e atende municípios até 50 mil habitantes. Então, é importante porque os 50 mil habitantes, hoje 90% dos municípios de todo o Brasil, né? Capixaba também. Então, a gente trabalha repassando recursos para quem tem projetos bons, para quem está trabalhando. E, como você muito bem citou, hoje a gente sabe que o saneamento é saúde, é a saúde preventiva. Então, por isso a Fundação Nacional de Saúde, que é a FUNASA, trabalha neste eixo. Existe uma superintendência em cada estado do Brasil, tem a presidência na unidade central, que é em Brasília, e orienta todas as FUNASA, superintendências regionais, que hoje trabalham em todo o Brasil, financiando as obras de saneamento no município. É um recurso, Fabiano, que a gente chama de um recurso a fundo perdido, porque o município hoje não precisa dar nenhum retorno financeiro, só executar as obras e trazer esse benefício para a população. Ou seja, é um recurso mais rápido, vamos dizer assim. Ele não passa, talvez, por aquela burocracia tão grande dos ministérios, talvez? Eu não sei se é exatamente assim. Sim, é com certeza. Por exemplo, se for um recurso, às vezes, financiado pela Caixa Econômica, é necessário que tenha depois um retorno de pagamento. É um período de carência, o município tem que pagar. Ou então tenha uma contrapartida. No caso da FUNASA, não. Não precisa de contrapartida, nada. Mas o município tem que executar a obra que foi proposta através do projeto que ele apresentou e trazer esse benefício para a população, que na realidade é uma prevenção à saúde. A obra de esgotamento sanitário, avançamento de água, previne doenças. Agora, Milton, hoje aqui no Espírito Santo, quais municípios hoje que a FUNASA tem maior atuação e quais projetos hoje que vocês podem destacar dentro da abrangência, dentro dos municípios que se enquadram nesse perfil que você acaba de nos colocar? Hoje nós temos aí muitas obras de abastecimento de água e esgotamento sanitário, principalmente. A gente tem um grande apoio em Brasília da senadora Rosa de Freitas, que ela realmente é uma pessoa que trabalha para o saneamento. Isso já vem de muito tempo, né? E ela hoje ajuda muito os municípios. Só nesse período que eu estou na CESAM, já tem mais de 200 milhões investidos nos municípios. Inclusive de parceria com o próprio governo do estado através da CESAM. Municípios como Pancas, Nova Venésse, Mucurici. E os municípios onde a CESAM tem a concessão, a gente faz uma parceria e repassa o recurso, a própria CESAM lhe cita e executa a obra. E os outros municípios também que tem, agora os municípios com grandes projetos, antigamente era financiado o recurso para fazer uma parte, agora já é um recurso de um nível muito bom, mais de 10 milhões por cada município, porque ele executa a obra da sede toda do município. E isso realmente traz um benefício muito maior do que você fazendo em pedaços, né? Em etapas. Em etapas, né? Acaba sendo mais rápido também, né? Mais rápido também. Você faz uma obra grande que beneficia toda a população e traz o retorno esperado, né? Que é as ações de saúde. Hoje um dos projetos também, acredito que são um dos maiores projetos da FUNASA aqui no Espírito Santo, é o Adote Maracente, né? Que é um projeto que fala muito, principalmente nesse momento, né, Milton? Que a gente está vivendo uma falta de água. Não chove no nosso estado, está chovendo pouco, não é verdade? Então a gente acaba buscando alternativas. E adotar, cuidar dos nossos nascentes é uma alternativa, não é? Não, com certeza. A gente fez uma parceria com a nossa deputada Luzia Toledo, que é autora da lei que é sancionada pelo governador, né? E estamos buscando em Brasília um recurso para fazer um projeto piloto lá no município de Irupi. Estamos indo agora a Brasília com a deputada agora no início do mês, juntamente com o gabinete lá da senadora Rosa de Freitas, para buscar esse recurso, para a gente iniciar esse projeto. Porque agora a proteção das nascentes é muito importante, né? Se passou um período que achou que a água era infinita, né? Que poderia gastar à vontade, não precisaria proteger nascentes nem nada. E hoje a gente vê a importância de você ter produção de água para essa crise hídrica que a gente está passando aí melhorar. Inclusive tem exemplos muito interessantes. Ontem mesmo, há poucos dias, eu estava numa propriedade lá em São Roque do Canaé, que é uma região que passa por dificuldade, inclusive da água, muito forte. Eles estão sem água, abastecimento. Mas uma propriedade lá no interior, Newton, é muito interessante isso. Que ele foi preservando as nascentes dele mesmo, né? Preservou ele de forma... Ele mesmo tomou essa iniciativa sem nenhum incentivo do governo, nem nada, nem do programa reflorestado. Ele foi por conta dele. Entendeu isso, talvez, antecipadamente, né? Começou a preservar as nascentes, preservar aqueles espaços ali, plantando árvores também, cuidando daquele espaço. E ele não está sofrendo com falta de água lá no município. Quanto quase que toda a população está sofrendo porque o abastecimento, o rio que abastece, secou a região. Então é interessante como que uma atitude simples, uma atitude simples, é cuidar da propriedade, cuidar do espaço. Pode fazer tanta diferença, né? Não, com certeza. A gente parabeniza lá esse produtor, né? Isso. Pelo que ele está fazendo, já consciente disso, né? E hoje a gente vê que a importância, igual a gente vai fazer lá em Irupi, é que, além da gente tratar o esgoto individualmente de cada residência que pode estar contribuindo para estar poluindo aquela nascente, além de fazer o reforçamento em torno da nascente, que é para proteger mesmo. Nilton, a gente vai para um rápido intervalo, mas já já a gente continua. Vamos continuar conversando sobre a Fundação Nacional da Saúde, a Funasa, e também as ações que têm sido desenvolvidas aí para minimizar esses problemas. A gente vai para um rápido intervalo, já já a gente volta, e continua conversando com o superintendente da Funasa no Espírito Santo, Nilton Andrade. Vamos sair daí, o programa Jogo Limpo já está de volta. Nós estamos de volta com o programa Jogo Limpo, hoje recebendo o superintendente da Funasa no Espírito Santo, Nilton Andrade. Nilton, estamos de volta com o programa, e no bloco da Rio a gente comentou um pouco sobre os trabalhos que a Funasa tem realizado no Espírito Santo, né? E um dos pontos principais, e a gente comentava sobre isso, é a questão do saneamento básico. O saneamento básico, acredito que é, como o próprio nome diz, é básico mesmo para a população ter uma condição mínima de saúde, não é, Lio? É, condições mínimas, com certeza. O saneamento hoje é importância muito grande por ser uma medicina preventiva, né? Você hoje trabalha o saneamento, o água, o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, para que não sejam, existem as doenças de veiculação hídrica, que levam a população a adoecer, né? O problema da dengue aí agora, que tem vários, isso aí também tudo é falta de saneamento, né? Falta de saneamento, né? Aí hoje a gente vê, Fabiana, 70% das internações hospitalares é devido à falta de saneamento. E cada recurso que você investe em obras de saneamento, abastecimento de água, em tratamento sanitário, você economiza quatro, quer dizer, cada real investido você economiza quatro na saúde curativa, medicamentos, internação hospitalar. É fantástico esse dado, né? É muito importante, esses são dados do Ministério da Saúde, através do tempo, né, mediu esses dados e vê que é a importância hoje de saneamento para a população. De prevenir as doenças, né? De prevenir problemas tão bobos às vezes, né? Uma questão de saneamento, então é muito importante esse trabalho realizado, né? Eu queria só citar alguma coisa no primeiro bloco que você falou, as ações da FUNASA. Claro. A FUNASA antigamente, ela cuidava das endemias, tinha fumacete, tinha esses negócios todos. Hoje já não é mais. A FUNASA fez a descentralização das endemias para os municípios e para o Estado. O governo do Estado, os equipamentos que tinham, foi todo doado, inclusive pessoal. Então a FUNASA ficou realmente centralizada na área de saneamento, obras de saneamento. Então hoje a gente confunde muito, né? Fala que a FUNASA tem um fumaceio, o prefeito manda. Ah, manda um fumaceio para mim, não é mais assim. A FUNASA descentralizou para os próprios municípios realizarem essa tarefa, através da Secretaria de Saúde do Governo do Estado. E ela hoje cuida especificamente das obras de saneamento. Ela apoia os municípios no saneamento. Centralizou e melhorou muito a atuação. Com certeza. É importante deixar essa informação, né, Milton? Porque às vezes as pessoas, a população ainda às vezes acredita que a FUNASA está realizando esse trabalho. Não, os municípios hoje que realizam isso. Os municípios que realizam. Os municípios que realizam o fumaceio que passa lá pelas ruas, para poder afastar. Essas ações são municipais, né? Então todos os municípios têm isso. E quando tiver alguma dificuldade, que procure a Secretaria de Saúde do Estado, que ela vai dar uma orientação a respeito de como vai proceder. Milton, com relação, ainda falando dos municípios, em relação aos planos municipais de saneamento, né? Existe um prazo, não é isso? Para que esse plano corra, não é isso? Sim, o prazo já foi prorrogado várias vezes. Até final de 2016, esse plano tem que estar pronto. Por quê? O plano é onde vai haver o planejamento municipal. Ali vai estar elencado, priorizando qual a obra que é mais importante dentro daquele município, aonde que tem que elaborar projeto para executar aquelas obras. E esse prazo, ele finaliza no final do ano. E acontece o seguinte, se está no final do ano o município não concluir o seu plano de saneamento, a partir de 2017 ele não vai poder mais buscar recurso federal para fazer a obra de saneamento. Aí vai estar fechada a porta para ele, porque ele tem que apresentar um plano ao governo federal, cadastrar lá depois de pronto, para ele ficar liberado para buscar recurso federal. Ou seja, é uma forma também de... O plano acaba forçando o município a se organizar também para poder executar essas ações, não é isso? E passa por audiência pública, a população também vai dar opinião para que obra que é prioritária no seu município e isso vai ficar concretizado dentro desse documento. Hoje no Superior de Santo, quais municípios que já tem mais ou menos isso bem organizado, bem estruturado o plano? O prazo vai até o final do ano, é isso? Final do ano. Final de 2016 agora. E quais municípios que estão mais ou menos se organizando ou já organizados com esse plano? Talvez o estado, Fabiano, do Espírito Santo, seja o estado onde está universalizado, todos os municípios estão elaborando o plano através de alguma entidade federal. Por exemplo, a Universidade Federal do Espírito Santo está elaborando uma parte dos planos lá da bacia do Rio Doce, alguns municípios estão fazendo, eles mesmos contratam empresa para fazer o plano. Então, dos 78 municípios nossos, todos praticamente estão elaborando seus planos. Pela FUNASA, a gente fez um apanhado e o que estava faltando eram 40 municípios. Então, nós adotamos esses 40 municípios, oito resolveram por conta deles mesmo elaborar ou migrar para a Universidade do Espírito Santo. Contratamos a Universidade Federal Fluminense, porque no momento se mostrou mais viável para a FUNASA e a gente contratou a Universidade Fluminense. Então, nós estamos elaborando hoje, já temos oito planos que cedemos recursos para o município, mas isso foi uma época anterior e que não foi bem assimilado pelos municípios. Por quê? A gente repassava o recurso, o município tinha que licitar a obra, a gente repassava metade do recurso, licitava a obra, e quando estivesse concluindo o plano, a gente liberava a outra metade do recurso. Mas não se mostrou viável isso, os municípios não conseguiam licitar a obra. Aí a própria FUNASA, através da sua entidade a nível nacional, resolveu então ver esse tipo de orientação. Contrato um ente federal que possa estar elaborando o plano, como vai elaborar muito, é uma economia que vai dar, se você elaborar vários planos, eu vou elaborar um separadamente. E aí a gente conseguiu, hoje estão com 32 municípios, todos os estados do Brasil também, a FUNASA está apoiando, mas aqui no Espírito Santo é o único, todos os municípios estão contemplados com o plano. Todos estão contemplados? Todos contemplados com o plano. Alguns já estão prontos, o grande apoio da CESAM também, dentro disso daí, que é a CESAM, onde ela tem as concessões, pelo menos a parte de água, o abastecimento de água e esgotamento sanitário, ela já entrega a pronta ao município, porque para fazer o seu contrato de programa, o contrato de programa é dentro da lei de saneamento, você tem que ter um contrato de programa com a empresa que está prestando esse serviço, que no caso é a CESAM. E esse contrato de programa faz com que a gente tenha que estar com o plano elaborado. O momento, inclusive, quando a gente fala de abastecimento de água, e quando você falou isso, eu vi a minha cabeça aqui, o momento que a gente viveu no nosso país, eu acredito que é o maior crime ambiental no nosso país, que infelizmente o Espírito Santo é protagonista, porque participou ativamente desse problema, está no centro do problema, que é a questão do rompimento da barragem lá em Mariana, que atingiu o Rio Doce, atingiu o mar de regência lá em Linhares. E aí, por exemplo, um município como Colatina, perdeu o abastecimento de água. Colatina que nos assiste pela RCA lá de Colatina. Colatina, Linhares e Baixo Guandu, os três municípios que... Pois é, Colatina e Linhares, inclusive, nos acompanham pela RCA, o nosso programa é exibido lá, pela TV Acabo. Ou seja, é um problema de abastecimento sério, né? Você tem água para abastecer a população, né, Litor? E Colatina, principalmente, não tem outra alternativa, né? Não tem outra alternativa. A FUNASA atua também nessa situação, durante essa crise, nesse problema? Atua, atua. Quais foram as ações da FUNASA nesse sentido, assim? As ações da FUNASA foram as seguintes, a gente dá um apoio ao município. O que a gente poderia dar apoio? A gente, no caso de Baixo Guandu, ajudamos o município na obra e fazer uma obra de tirar do Rio Doce e passar para o Rio Guandu, o abastecimento de água de Baixo Guandu. Fizemos o projeto e ajudamos a executar a obra. Ainda está até hoje lá funcionando, normal e tal. O Baixo Guandu não faz a captação do Rio Doce, mais. Faz do Rio Guandu. Do Rio Guandu? De qualidade da água. Monitorando a qualidade da água em vários bairros, fazendo as amostragens em várias residências, vendo se a água está de qualidade e tal. Onde não estava, a gente avisava o Sanear, que é lá de Colatina, a empresa de saneamento que cuida da água lá. E elas, então, tomavam as providências para ver o que estava acontecendo. Ou seja, a FUNASA deu esse suporte também aos municípios que passaram e enfrentaram essa dificuldade da Superiúdo Santa. Isso, porque também a gente tem que ver o seguinte, Linhares, Colatina e Baixo Guandu são municípios de SAAI, Sistema Autônomo de Água e Esgoto. Então, eles são a FUNASA que presta assistência técnica para ajudar esses municípios. Não são de concessão da CESAM, apesar da própria CESAM ter ido lá também e prestado um auxílio ao município de Colatina. Nilton, nosso tempo já até encerrou do bloco, mas rapidamente aqui, a equipe está me orientando, está me falando ali. Mas antes disso, além dessa unidade, parece que vocês também buscaram esses recursos para trazer mais algumas unidades de acompanhamento da qualidade da água? Sim, sim. Aí a gente estava aqui com uma unidade de controle de qualidade de água, um laboratório móvel, solicitamos outro, Brasília passou outro, pedimos auxílio ao Rio de Janeiro que mandou também um laboratório móvel. Então, ficamos monitorando os três municípios que com qualidade de água, se estava adequado, água potável para a população. É muito importante, principalmente quando você tem uma água cheia de lama, e não se sabe de quais outras substâncias estão ali no meio. Que foi tratada, mas não sabe se a água final tratada está em qualidade para ser servida à população. para o consumo, né? Nilton, a gente vai para mais um rápido intervalo e já já a gente continua conversando. Então, sai daí, o programa Jogo Limpo já está de volta. Muito bem, estamos de volta com o programa Jogo Limpo. Hoje falando um pouco sobre a Fundação Nacional da Saúde. O nosso convidado é o superintendente da FUNASA, Nilton Andrade. Nilton, vou falar um pouquinho sobre esse centro de referência de saneamento que o Espírito Santo pode ter, não é isso? Vai ter, já está sendo viabilizado? Isso, isso, isso. O centro de referência de saneamento está localizado na cidade de Colatina. A parte da obra civil já se encontra pronta. O centro de referência de saneamento é um apoio da FUNASA aos municípios do consórcio. O consórcio intermunicipal de saneamento que a gente tem aqui no Espírito Santo. São 23 municípios que têm hoje sistema autônomo ligado ao município, ligado à gestão municipal. E que, quer dizer, para facilitar mais o pessoal a entender que não são ligados à CESAM. Não tem concessão da CESAM. E esse município, então, como que a gente poderia melhorar a gestão desses municípios? Seria fazendo consórcio. Então, criamos esse consórcio, os municípios aderiram. E esse consórcio hoje faz compras compartilhadas, faz tudo para diminuir os custos e cursos também para melhorar a gestão. E a FUNASA, para dar um apoio, liberou 2,5 milhões de reais para poder fazer esse centro de referência, que vai contestar de auditório, salas de treinamento. A FUNASA também vai colocar um engenheiro lá para dar apoio aos municípios e um laboratório, que é o mais importante, de alta complexidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós vamos elaborar todas as análises que os municípios precisam para atender hoje as portarias do Ministério de Saúde, que dizem que de tempo em tempo você tem que fazer metais pesados, pesticidas, monitorar a qualidade de água bruta e tratada. O centro já está localizado lá em Colatina, né? Está localizado em Colatina. Aí ele recebe a mostra, a amostragem do Espírito Santo todo? Isso, isso. De todos os municípios. Todos os municípios capixados? Vão encaminhar para lá. Eles encaminham? E também vão fazer trabalho particular para poder mover. Ela está, ela está ainda, está terminando a obra? A obra civil já está pronta. A construção? É, a construção civil está pronta. Agora falta... Equipar. É, equipar o laboratório. Falta agora a gente concluir a obra, de um modo geral. De uma forma geral, sim. Mas assim, a obra, ela teve um pouquinho de dificuldade, mas agora já vai retomar, a direção da FUNAD em Brasília vai liberar mais uma parte de recursos para que seja concluído. e a gente espera que até ano que vem já está com isso tudo pronto. A previsão, então, até 2017 já está concluída? 2017. A meia de 2017, no máximo, já vai estar funcionando para os municípios. Bacana. Deixa eu só entender direitinho, assim, a relação entre o centro de referência e o consórcio. O consórcio, ele é para auxiliar os municípios nesse processo? Pois não, acho que eu não fui muito claro. O consórcio intermunicipal de saneamento, o SISABES, ele vai ficar com sede nesse centro de referência de saneamento. A sede dele vai ser lá. São 23 municípios do Espírito Santo que fazem parte desse consórcio. E esse consórcio, ele foi criado para justamente ajudar os municípios na gestão do seu saneamento. Porque os municípios hoje precisam de ter uma regulação. o próprio consórcio hoje elabora essa regulação. O que quer dizer regulação? É ver se a tarifa de água está muito barata, não sei o quê. Por causa da gestão política do município, às vezes não aumenta o preço da tarifa de água, o município não consegue gerir aquela gestão do saneamento. E aí vai prejudicando a prestação do serviço. Então tem essa regulação que é onde os prefeitos buscam para poder elaborar um trabalho técnico para saber se a tarifa está de acordo, se não está, para dar uma gestão mais profissional a esses sais. É, essa situação aí, a questão do saneamento mesmo e também do abastecimento de água. Abastecimento de água, esgotamento sanitário, toda a parte de saneamento. Toda essa parte, toda essa área. E o que está previsto na FUNASA para ser realizado até a nível federal e também aqui no Espírito Santo, além de ser integrado, do centro de referência que nós comentamos agora. Nós chegamos a comentar um pouco aqui sobre os planos municipais de saneamento. É um projeto que a gente já está elaborando, de 32 municípios aqui, já está elaborando, provavelmente fique pronto até meados do ano que vem. E esse plano de saneamento vai nortear os recursos que vão para os municípios para a elaboração de obras. Nós temos agora já publicado, Fabiano, no Diário Oficial da União, são recursos para saneamento básico da área rural, melhoria sanitária e domiciliares, que é a construção de banheiro e sistema de tratamento individualizado na casa que não tenha banheiro, por incrível que pareça, ainda tem muito, e resíduo sólido. Está publicado, dando um prazo de 30 dias para os municípios se inscreverem nos projetos. e esse é o que a FUNASA está prevendo ainda para esse ano. Agora, Nilton, a gente está vivendo um momento da política também muito complicado, um momento de turbulência política que acaba gerando e ampliando ainda mais essa crise econômica que a gente está vivendo. A gente acaba de vivenciar o afastamento da presidente Dilma dentro do processo de impeachment. Como você tem acompanhado essa situação aí do afastamento mesmo da presidente? Na realidade, o que a gente presenciou foi realmente um impedimento da presidente de continuar o seu mandato enquanto os senadores estão avaliando a proposta. A nossa senadora Rose, a quem a gente está orientando, ela orientou que foi favorável e fez parte da comissão. Até foi um ato muito interessante dela que foi votar na cadeira de roda. Mesmo ter passado mal. Mesmo estando internada em São Paulo, ela foi lá votar para poder concluir o projeto de votação no momento histórico que o Brasil está passando. A gente entende também que está em uma fase de se assentar o novo governo que está entrando. Tem 180 dias ainda para se posicionar, mas a gente acredita que precisaria de uma melhora. a parte econômica do país, o desemprego aumentando a cada dia e precisaria então dessa favorável ao impedimento da presidência. Dessa situação. O governo Temer, o presidente de exercício, Michel Temer, né, Milton, montou uma equipe de notáveis, né, assim, o ministro que realmente conhece um pouco, são técnicos, alguns técnicos e conhecem um pouco a realidade. Acho que cria um pouco de esperança no povo brasileiro também, de mudança, principalmente na parte econômica, não é? Não, com certeza, a gente tem esperança aí de que realmente venha surtir esse efeito o mais rápido possível, mas é uma situação difícil, né, o país está numa situação muito difícil para poder sair dessa daí, acho que um ano aí, praticamente, para poder a gente estar tendo algum resultado. Tendo algum resultado, tá certo. Milton, eu quero te agradecer muito por essa entrevista, ter aceito o nosso convite, falar um pouquinho sobre a Fundação Nacional da Saúde, a FUNASA, Química do Espírito Santo, obrigado, né, e volte mais vezes aqui. Não, eu que agradeço e sempre que precisar isso é uma disposição e a FUNASA também agradece por você estar divulgando o nosso trabalho aí. Tá certo, Milton, obrigado, obrigado mesmo pela sua participação e a gente encerra aqui o programa Jogo Limpo de hoje agradecendo a sua audiência e a sua companhia, né, hoje o programa falou sobre a Fundação Nacional da Saúde, nosso convidado foi o superintendente da FUNASA aqui no Espírito Santo, Milton Andrade, comentando um pouco das ações da FUNASA e o que ela tem desenvolvido no Espírito Santo na área de saneamento básico em específico e também de abastecimento de água, não é? O nosso programa inédito é exibido todas as quartas-feiras às sete e meia da noite com duas reprises diárias às onze e meia da manhã e sete e meia da noite. Lembrando que você também pode nos acompanhar pela internet, a transmissão é simultânea, o endereço é imagem.tv.br barra ao vivo. Não deixe de mandar também a sua sugestão de pauta, o e-mail é contato no arrobafabinorossi.com.br Obrigado pela companhia. Até semana que vem no programa Jogo Limpo. Até a próxima quarta. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho